E aí galera, beleza? Sou o WG Gamer e hoje eu trago um vídeo mostrando o novo mapa do multijogador aí que vai chegar pra gente na próxima Season. Bom, o trailer oficial do mapa novo é esse daqui, chama Xiuqihau. Já foi adicionado no Call of Duty Mobile chinês e tá dando bom lá, mapinha top. Bom, vou soltar o trailer aqui, um vídeo de 10 segundos. Bora lá. Colocar o replay de novo, parece que é um mapinha pequeno né. É galera, parece que é um mapa pequeno, estilo Kill House aí, mas com muitas paredes né, paredes de madeira. Vamos esperar mais informações pra ver o que eles vão divulgar, como que vai ser. Até o momento só soltaram esse trailer aqui, mas já tá previsto que na Season 2 vai chegar pra gente. Bom galera, o vídeo é esse daí, rapidinho. Quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Se inscreva no canal.